A próxima Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escudendo lágrimas E choro na dispensa Um filme de romance Esfaçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na dispensa No chuveiro quente Um filme de romance Disfaçadamente 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 Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Mãe, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Na beira do Araguaia Com a estrutura dessa Você quer mais o que, Marcão? Fala pra mim Agradecer o Marcos Mota Que se dispôs a trazer Pra cá, pro Araguaia Lá de Goiás Velho Essa é potência de som Porque isso é uma potência, né, pai? Valeu? Não é qualquer um não, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo Por atender o nosso pedido, viu? Quem quiser alugar um som top, gente Ó, pra evento Aqui, ó Pega o contato desse cara Que esse cara é top Muito top mesmo